Bom, recebemos uma denúncia hoje na nossa rádio, www.radioanimal.com.br, de suspeitas Felicitei em Guimariana e vamos conferir o que a população está reclamando ali naquele local, onde que é aqui na chácara, próximo à toca do Zé Pereira. Estamos agora aqui descendo exatamente a rua, onde que é que eles fizeram a denúncia, para poder estar olhando e averiguando a situação do local. Logo na chegada já vimos que tem pessoas trabalhando já na toca do Zé Pereira. Assim que a rádio hoje veio ao ar de negócio, eles resolveram limpar a rua. Vamos parar para a gente poder ver como está a situação aqui atrás. Porque foi aqui atrás que eles fizeram a reclamação desses entulhos, desses matagal que está aí. Bom, não chegamos a essa situação aqui, ao qual as pessoas entraram em consenso com a rádio e denunciaram, falaram que aqui está tendo focos de dengue em nossa região. Então, viemos aqui conferir e nos deparamos sim com muitas irregularidades, com os copos, com os recipientes, onde podem ser que fluem sim o mosquito aéreo de egípcio, o mosquito da dengue. Onde também nos deparamos com muito mato, tem muito mato, tudo sujo, tudo sem tomar conta e tudo mais. Muitas vezes isso aqui depende das pessoas que estão aqui do lado, que moram do lado, que podem estar se próprios jogando no próprio lixo aqui na realidade. Porque na realidade, muitas vezes é quem usufrui desse local, quem passa aqui, que acaba fazendo isso. Mas também isso aqui depende da população se conscientizar e também dos pessoal que estão lá em cima de alguma forma. fornecer bem o material, porque muitas vezes os funcionários públicos faltam para eles uns EPIs adequados para que eles possam estar executando essa tarefa de limpar esse chão. Nós viemos conferir, nós vamos mostrar ali em cima como é que está o mato ainda. Esse monte de sujeira. Olha, esse aqui é um copo de vidro. Bom, esse é o repórter Incluso Animal, em mais uma das suas reportagens. Se você tem alguma reportagem, tal, ou alguma queixa, ou algum lugar que você está achando que está ficando deixado, entre na nossa rádio, acesse, compartilhe com a gente que nós vamos lá e vamos mostrar para você o que está acontecendo. Eu creio que eu sou do povo, eu sou um zé ninguém e aqui embaixo as leis são diferentes. Esse é o nosso grande abraço ao nosso pessoal da nossa rádio, www.radioanimal.com.br E aí, ficamos nessa aí, até a próxima. E aí, ficamos nessa aí, até a próxima.